Música Estamos começando mais um Assembleia Cultural. Muito obrigado por sua audiência. Eu sou Elinho Viola, esse amigo de vocês. E hoje aqui nós temos uma dupla de arrebentar, hein, gente? Vocês aí de casa com certeza conhecem, porque já são sucesso em todo o Brasil. Estou recebendo aqui no programa os nossos queridos Edivan e Gisele. Ainda, né? Eita, nós, hein? E aqui também o Maurício, o nosso acordeonista aí de sempre, né? Mais uma vez, é um prazer imenso estar junto aí. Muito obrigado pelo convite. Valeu. E vocês, como estão? Olha, queria primeiro agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, depois ao convite que nos foi feito pela Suzy Maciel. Era um sonho que a gente tinha, sabia? Poxa vida, que bom. Eu admiro o seu trabalho, gosto do seu trabalho. Acho que você é um defensor da nossa cultura raiz, da nossa música sertaneja. Então, onde tiver uma TV ligada, um pessoal que está na internet assistindo, vendo aí, nosso carinho, nosso beijo do coração. E pedir a Deus que abençoe a todas as famílias sertanejas do Brasil. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês pela presença. Tá bom? Oi. Obrigada. Obrigada pela gente estar aqui e... Sei lá, só obrigada. Vamos cantar. Vamos cantar. A Zéle falando, ela é uma bela corintiana. Depois nós vamos prozear mais um pouco, né? Vamos cantar. Não pode falar em futebol com ela. Não. Não, ela tem um defeito seríssimo. É verdade. É, falando em futebol com ela é um defeito sério. Então, deixa de lado o futebol. Corintiana, coitada. Corintiana. É, coitada. Vamos lembrar uma. Então, essa daí que vocês vão cantar. Nós somos fãs apaixonados pelo trabalho de Belmonte Amaraí. Essa música foi gravada por Belmonte Amaraí. É uma das canções mais lindas do nosso cancioneiro. Olha aí, a incompreensão. Segura. Segura. Eu já nem sei quantos dias que me restam Eu já nem sei se é desespero ou sofrimento ao pensar nela ouço um eco em minha alma ao me dizer o ser impossível Eu já nem sei se é desespero ou esquecimento Fico pensando em adorá-la eternamente Mas queira Deus que isso não seja um delírio São os momentos mais difíceis como esse E eu preciso libertar desse martírio As vezes penso que foi um sonho tua partida Infelizmente tua ausência é verdade Partiu deixando um grande amor na minha vida Eu lutei tanto pelo amor daquele amor Eu dei carinho, dei a fé, me dei clarita Hoje só resta recordar cheio de dor Daquele amor que foi toda minha vida As vezes penso que foi um sonho tua partida As vezes penso que foi um sonho tua partida Infelizmente tua ausência é verdade Partiu deixando um grande amor na minha vida Eu lutei tanto pelo amor daquele amor Eu dei carinho, dei a fé, me dei clarita Hoje só resta recordar cheio de dor Aquele amor que foi toda minha vida E aí, modão, hein? O sanfoneiro ficou arrepiado ali Eu não ia falar arrepiada É o cabelo Você viu rala É isso aí Arrepiou o cabelo do homem Você sabe, Maurício, agora nós vamos perguntar pra ele aqui que eu vou perguntar, nós vamos conversar. Porque essa dupla aqui, eu, há muito tempo atrás, olhando lá os vídeos, rapaz, quando vem, me aparece os dois cantando. Estavam na cozinha, não era isso? Estava, a Dona Zé, ele estava fazendo um... Ela estava cozinhando e cantando ali. Um arrozinho. Rapaz, arrebentou. Você viu que ela vinha na porta e voltava? Vi, vi. É porque tinha uma pinguinha em cima do balcão. E ela tomava escondida, não? É, em cima do fogão. Ela dava um biquinho na cachaça. Rapaz, e aí, em seguida, meu filho, né, ele tem 22 anos, né? Ele falou assim, pai, você precisa conhecer essa dupla. Eu acho que ele entrou em contato com vocês algumas vezes. Ele precisa vir no programa. Eu falei, sim, mas eu acho que eles são de longe. Não, mas olha aqui o vídeo deles. Ah, isso é que é cantar. Obrigado. Moleque novo, Matheus. Já, já ele está aqui. Mas Deus é uma abração, querido. Isso é que é cantar. E aí foi. E aí o vídeo de vocês foi tomando uma proporção, né, de... nas redes sociais, que hoje vocês são um sucesso. É graças a redes sociais mesmo? Eu acho que teve uma grande força, é isso? Graças a Deus, né? Sim, em primeiro lugar, né? É porque Deus foi tão maravilhoso com a gente, que aquele dia o Tony Kleber, uns amigos da gente lá de São José do Rio Preto, a dupla Tony e Kleber, foram lá em casa, apareceram com três garrafas de vinho, ó, vamos comer um bacalhau, tomar vinho. Falei, bicho, mas o chão é segunda-feira. Ele falou, melhor dia da semana, não é? Então, nós começamos a tomar um... Eu estava tomando leite, não é, Bem? É, leite. Leite, né? Leite quente. Leite quente. Aí, nós... A hora que ele gravou aquele vídeo, está todo mundo já para lá de Bagdá, né? E a dona Gisele com aquele avental, mas ele gravou aquilo ali, para você ver, até o menino... Tinha dois caras tocando na mesma viola, e a viola faltava corda, então estava uma descontração. E ele colocou aquilo na internet, aí Deus colocou a mão, o pé, o braço e... E deu 37 milhões de visualizações. Olha que coisa. Nós vamos parar em todos os programas de televisão do Brasil, e graças a Deus e aquele vídeo, hoje nós estamos em mais um programa de televisão, que é o seu, que era um sonho que nós tínhamos na vida. Não, para a gente é um prazer ter vocês aqui. Cantando bonito desse jeito, né? Obrigado. Depois nós vamos falando mais um pouco dos projetos. Vamos cantar mais um modão. Vamos mostrar a moda do vídeo, então? Vamos lá. Pode ser? Aquela é top, hein? É, essa música aqui é do Morgado, do Morinaldo. É uma das músicas que por onde a gente passa, ela pegou um apelido, A Loira do Padre. A Loira do Padre. A Loira do Padre. Porque nós vamos muito lá no... Não sei se pode falar. Claro, pode, lógico. Mas a gente é muito grato ao Padre Alessandro, por tudo que ele fez a nós. Ele abriu as portas do programa. Nós fomos sete vezes no Proira do Padre. Olha que maravilha. Então ela pegou o apelido do padre. Eu peguei o apelido de pulseira, agora não sei para... Por que será? Porque o cara gritou, pulseira! No vídeo. Sigo! A zebre de palha, terreiro de chão, Dançava Pai João com a Maria Cinha, E a venta dançava com o Gabriel, Porque Isabel, princesa rainha, Havia lançado a mão na caneta, Com isso mãe preta ficou sem do minha. Eu que sem dinheiro ganhei tanto escravo, Sem ter um centavo pra comprar alguém. Fiz da minha casa seis salas de amigos, Que sofrem comigo e celebram também. A zebre de palha, terreiro de chão, Onde foi Pai João com a Maria Cinha, Onde está em a venta com o Gabriel, Porque Isabel, princesa rainha, Também fui embora com sua caneta, Aqui fez mãe preta, Um dia ser minha, São nossa mãe preta, Que ia sem sala, Chorando e sem fala, Ajoelhar ao chão, Seu lenço molhado, De lágrimas quentes, E pão da corrente, E pão da corrente, Que prendeu Pai João. Se um dia Pai João tivesse deixado, Seu grito gravado num certo museu, Muitos pensariam que fosse mortal, Mas quanta moral tinha o grito seu, Que até perdoava o chicote malvado, E o pão renegado que ele comeu. Saudoso Pai João deixou em nossa mente, Além da corrente, Uma interrogação, Olhos marejão de garganta, Sem fala, E uma sensala em cada coração. Ei, modão, Essa aí foi essa mesmo que nós assistimos. O trem quando é de improviso é bom demais, não é não? É bom, é lógico. Rapaz, como é o nome do menino ali? Maurício. Maurício. Ô cara, você é muito bom, velho. Você é arrepiadinha, não é fácil. É uma honra, Estou ouvindo isso de vocês. Muito bom. Então eu te admiro, né? Obrigado. Você é muito bom no que você faz, Está doido, velho. Você sabe o que eu admiro no músico? E ele tem uma dupla também, E logo, logo vão estar lançando, Estão escapando, Mas logo vão estar lançando o CD aqui, né? Se Deus quiser, hein? Wagner e Maurício, logo, logo aqui. Você sabe o que eu admiro na pessoa Quando você está acompanhando uma dupla Que ela não conhece, por exemplo, O repertório, nada? A preocupação, a descrição. Claro. Você é muito discreto, Você é muito bacana. Parabéns, viu? Pedir a Deus que te abençoe muito na sua carreira, Seu menino novo, Vai dar tudo certo. Deus está no seu caminho, viu? Amém, muito obrigado. Tá bom? Fala pra gente um pouquinho, A partir daí você falou que Abriram-se as portas, Graças a Deus, E é o vídeo que aí se espalhou. E daí surgiu o projeto de vocês, Aí veio os CDs, Como é que seguiu daí pra frente? Alinho, deixa eu te explicar uma coisa, O nosso objetivo, Eu, na realidade, Quando Deus permitiu que isso acontecesse na nossa vida, Eu tinha parado, Eu tinha chegado em casa e dito pra eles, Eu tinha uma dupla chamada Edivan e Brasileiro, E nós gravamos, O Zé Rico participou com duas músicas no OCD, E Milionário Zé Rico, E infelizmente o brasileiro bateu o carro, E faleceu na pista, Antes do CD sair. Então eu cheguei à conclusão que eu não queria mais cantar, Falei, Ah, vou largar a mão disso, Não, vou cantar pros amigos em casa, Aí eu disse, Eu vou parar, E eu cheguei em casa, Falei, Olha, a partir de hoje não mexo mais com o show, Não quero mais, Não, mas não pode, Eu cansei, Não era pra ser, Não é pra ser. Sim. Né? Então eu entendi depois o propósito de Deus na minha vida, O propósito de Deus é o seguinte, Quando Deus quer, Não tem, A hora é de Deus, O momento é de Deus, Deus faz a hora na vida da gente, Quem pensar o contrário está equivocado, Quem pensar o contrário está errado, A gente tem que saber esperar o momento que Deus tem pra gente, Né? E Deus colocou a mão naquele momento, Né? E a partir daquele momento nós não paramos mais em casa, Graças a Deus, A gente faz dois, três shows por semana, Né? Inclusive quem quiser contratar a gente, A gente só pode fazer trinta shows por mês, Não pode fazer mais. Só mais um pode, Né? Tá bom, né? É, E o nosso telefone também é muito fácil, É. Pra show, Né? Então, É. Você perguntou o telefone, Né? Pode passar, Já já, A gente ia falar, Mas já fala de novo. Mas é bom reforçar. Já vamos reforçando. Quanto mais falar, Mais show. Nós estamos em São José do Rio Preto, DDD 17, 996, 66, 1515. Olha que bacana. Fácil demais, Dá conta? Mas repete outra vez. 17, ODD, 996, 66, 1515. Olha aí, Maravilha. Vamos levar esse showzão pra tua cidade, Que eu recomendo, Aí, Prefeito Ayada, Isso é show, Hein? Obrigado. Vamos contratar. O maestro Marcos Damasceno, É, No início, Em 1989, Em 1990, Nós tivemos alegria, O Marcos era meninão, Molecão, Maestro hoje, Graças a Deus, Bem sucedido, Ele era baterista do Edivan, E da Gisele, Nas Noites de Rio Preto, Né? Hoje é um cara que, Hoje é um cara que, Que defende, É um profissional, Um fenômeno musical, É uma pessoa que eu respeito, Em todos os sentidos, Não só pela qualidade profissional dele, Mas o caráter, Pela qualidade de homem, De pai, Que eu sei que hoje ele é. E você sabe que ele está com, Um projeto bacana aqui na cidade, Viu? Na cidade de Casabranca, Tem um projeto bacana, Daqui a pouquinho, De repente, A gente já combina, Pra você vir falar um pouquinho, Do projeto aqui. Bando demais. Não é produção. Aí a gente vê, Você vem aqui falar um pouquinho Do projeto seu, Aqui na nossa cidade de Casabranca. Que bacana. Ela já cantava também? Eu conheci a Gisele Num festival de música sertaneja, Eu estava no júri, Eu estava no júri de um festival, E a Gisele subiu pra cantar, Com a irmã dela, Ela tinha 15 anos, Aí ela se apaixonou por mim, Eu fiquei com dó dela, Tô com ela faz 30. De dó? É, ela fiquei com dó. Mas eu estou achando Que não é isso não, Não foi não? Não, Você não vai querer Taca terra na minha comida aqui. Você estava passando Uma música aí, E ela já olhou pra você E falou, Não é assim. Não é assim. Sem terror. Então eu acho que É, ela é brava, né? Você acredita que a Gisele Acorde de... Ela é brava, Pegou no laço. Ela acorda de madrugada E fala pra mim, Achei aquela... Aquela voltinha Que você tem que fazer Na segunda, Você está fazendo errado É assim, Mas agora? Está louca? Só faltava Vamos treinar agora, né? Vamos cantar. Aquela coisa, né? Eu falo isso aí E não entendo nada de segunda Não faço segunda Não sei nada Olha que coisa, né? E eu estava vendo Que nem ela está te falando É uma coisa bacana Porque é o que você falou É descontração Então você está aqui, está ali Eu estava só... Não, ó Aqui, ó E você vê Ela não faz segunda Não faz, mas tem ouvido Que bom, né, rapaz? Você sabe que O nosso trabalho hoje É um resgate É a preservação Da nossa cultura raiz Tem uma música Que nós gravamos No Nono Basílio Chama Casa de Caboclo É Mi Mi maior É... Se você permitir Eu gostaria de mostrar Como nós fizemos Porque o Nono Basílio Gravou ela em oitavada Sim Nós fizemos em dueto Olha que bacana Vamos lá, então A minha casa Que é casa De caboclo Não tem conforto Como outras casas têm O que eu tenho Realmente É muito pouco Mas felizmente Que dá pra mim E mais alguém Graças a Deus É uma casa Abençoada Na minha mesa Sempre tenho O que comer E porventura Se alguém Pedir bolsada Esteja certo Que eu os peço Com prazer Eu não invejo Quem tem casa Mais bonita Nem menosprezo Lanchinho Lanchinho Perachão O que importa É achar Em casarrinha Ou nunca Sempre Um bondoso Coração E quem procura Uma casa De caboclo Não é preciso Não é preciso Ficar Ronto De chamar É o bastante Dar sinal Que está chegando Já vem alguém Que vai mandando A gente Entrar Quem não conhece Uma casa De caboclo Não faça pouco Vai lá em casa Passear Um cafecinho Com bolinho Não demora Conforme a hora Também fica Pra jantar Caso é simples Encostar Tão pela serra Se é rico Não repara Onde eu moro Vá ver de perto O meu céu Aqui na terra E conhecer As criancinhas Que eu adoro Vá ver de perto O meu céu Aqui na terra E conhecer As criancinhas Que eu adoro Maravilha E com esse modão A gente vai lá Tomar um cafezinho A gente volta Já Quem teve os amores Que tive na vida É gente entendida Na mágoa e na dor Que sabe por certo Que um doce carinho Às vezes espinhos Em forma de flor Estando sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei o remédio Pra mente saudosa Na vida gostosa Do interior Estamos de volta Com o nosso Assembleia Cultural Já tomou um cafezinho lá Estava bom o café ou não? Bom demais Eu gosto de café assim Você gosta de café assim? Forte Forte? É Invisível Esse é bom né Você viu que ele é mais clarinho Um pouco né Mais clarinho E o pão de queijo Que o sanfoneiro trouxe Também está bom né Você comprou na região Aquele pão de queijo Opa Na região Chegando agora Maravilha Agora Gostaria de convidar aí No nosso programa O deputado Pedro Cacá Do Podemos É com o senhor deputado Quero mandar um grande abraço Para você Hélio E Lembrar que eu Lá no recanto Do Paraná Isso na década de 60 Nós Depois de uma colheita Através de uma mutirão De amigos A gente fechava Com aquilo que está na essência Da cultura brasileira Né Essa música Na barra da viola Da sanfona Fazia lá grandes amizades Até casamento saia nessas festas E lógico O mais importante Era a irmandade A união Aquilo que hoje A sociedade Que perdeu um pouco Precisa resgatar E você Faz um grande trabalho Nesse sentido Meus parabéns Um grande abraço Para você E todo o público Que lhe acompanha Obrigado deputado Pelo carinho Pelas palavras E agora nós vamos cantar Uma moda Dedicada ao senhor Com muito carinho Vamos lá Vamos aproveitar e escolher Uma então De um dos maiores compositores Da história Da música sertaneja Inesquecível E saudoso Goiá Goiá E Deus o tenha Está fazendo falta Composições como essa Que a gente canta Aurora do mundo Olha aí Segura Quem teve os amores Que tive na vida É gente entendida Na mágoa e na dor Que sabe por certo Que um doce carinho Às vezes espinhos Em forma de flor Estando sofrer Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei o remédio Pra mente saudosa Na vida gostosa Do interior Sim Cruzei os cerrados Chapadas e serras Do lado das terras De Minas Gerais Vi campos floridos E belos cenários Ouvi os canários Dos macalbais Fumaça distante Mas o do horizonte Na encosta dos montes Forma nestes tirais E tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade A intera mais Passei uma noite No rancho Amizade E vi na saudade O começo Do fim A chuva Caia naquele Gurgulho Num triste murmúrio Por som E o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que a mar Era assim Por fim Entreguei-me Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem Encontrei Beijei a menina Com todo carinho E aquele rocinho Acariciei Cantando Seguiu-me Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora eu sou minha É minha rainha Eu sou o seu rei É minha rainha 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 Qual que é a emoção De cantar essas músicas Maravilhosas? Isso aí Marcaram Marcaram Muito Na nossa cultura Sertaneja Na nossa moda gaipira Você fez uma pergunta Inteligente E gostosa De responder A emoção De cantar isso É a emoção Que toda pessoa Que ama A sua cultura A verdadeira cultura Tem Assim como você tem É um privilégio Para nós poder Saber que nós tivemos Um Goiá Que nós tivemos Um Zé Fortuna Que nós tivemos Um Caetano Herba Que nós O Crisóstimo Um dos grandes Compostores do Brasil Está aqui hoje Então eu acho Que A única falha E a única tristeza Que me dá É quando eu vejo Um programa de rádio Né É Às vezes rodar Um Aqui parece que vocês põem É É Dá o crédito Ao compositor Né Isso tem Teria que ser Obrigatório Com certeza E aquilo que eu falo sempre Né O compositor tem que ser valorizado Porque é o compositor Que cria essas coisas maravilhosas É como a dupla Quando faz sucesso E esquece É É De quem o ajudou Nós conhecemos uma pessoa Que hoje Eu não sei nem se eu devo Falar o nome dela Que Que foi a pessoa Que lançou Paula Fernandes No mercado Da música Hoje a Paula Acho que nem lembro Que esse cara existe E eu vi esse cara aqui hoje Em Casa Branca Diogo Angélica É Eu dei um abraço No Diogo Angélica É Com o maior dos respeitos Que eu tenho Porque eu conheço A história de vida desse cara Velho Ai que maravilha Eu conheço a história de vida Do Diogo Eu sei o que esse cara lutou Esse cara Esse cara Abraçou muitas causas difíceis E hoje o cara As pessoas às vezes não lembram Diogo Angélica Eu teria maior honra Do mundo Do mundo De ter um cara desse Do nosso lado Trabalhando com a gente Porque é um cara Que é um cara que tem história Um cara que representa muito Para a nossa cultura sertaneja E você viu o paraíso Que ele vive hoje? É, eu vi Você esteve lá? Vi, vi Então você tem que vir Um dia bater uma viola ali O que me impressionou ali Foi a simplicidade Marcelo Cara É o que eu digo A sua pergunta Eu vou responder Da seguinte forma Leva nós um dia Lá na chácara Que nós respondemos Cantando Com certeza Qual que é a alegria De poder cantar Posso falar uma coisa Que a gente critica Às vezes Às vezes eu pago caro Às vezes Alguns artistas Algumas pessoas de nomes No meio Fala para mim Eu falei isso em rede nacional O cara falou Pô, você falou Coisas que eu devia ter falado Vou repetir Sempre Vou repetir sempre O infeliz Da dupla Que vai lá na frente E aparece para 30, 40, 50 mil pessoas E não valoriza o músico Que está atrás dele Com certeza Se não for o músico Não tem show, gente Se não for o cara Lá na cozinha Na batera É a mesma coisa De você fazer seu programa Se não tiver o cameraman Se não tiver o cara Aqui tem um cara Segurando um plástico aqui Que está ventando Tem Velho Isso tem que ser valorizado O cara da técnica Que se preocupa com o som Aí aparece o Elinho Programa do Elinho Programa do Elinho De um monte mais de pessoas Que te ajudam a fazer esse programa Com toda certeza E aqui eles vestem a camisa mesmo Eu estou sentindo Os caboclo aqui são Eu estou honrado E hoje Estamos honrados De estar aqui hoje Que Deus permita Que você nos dê Uma nova oportunidade Um dia Não, com certeza Com certeza Eu só quero Completar O que você falou Do Diogo Angélica Diogo Angélica É um grande amigo Grande produtor Inclusive produziu Um CD meu Da minha dupla Produziu vários artistas Inclusive a Paula Fernandes Que na época Era Ana Raio Que a gente Junto ali Diogo foi muitos anos Produtor do Canta Viola Da Rede Record Geraldo Meirelles Também que foi um grande Defensor da nossa música Uma lenda Geraldo é uma lenda É o Marechal da música sertaneja Uma lenda Foi muito importante Para a música E quanto aos compositores A gente fica contente Que já estiveram aqui Junto com a gente Vários compositores O Alexandre Fátima Leão E outros Vários Já passaram por aqui E a gente faz uma pergunta Só não sei se vocês compõem Se a gente vai chegar A gente A Gisele não Mas eu me atrevo Até escrever algumas coisas assim Porque eu acho Que a composição É um dom de Deus também Sim Com certeza Porque cada um Tem uma forma de compor E eu perguntei Para cada um Porque eu gosto de perguntar Como funciona a música Como ela surge Porque um Cada um usa o método Mas a maioria Eu vi uma passagem Uma época Que o Roberto Carlos Comentou Numa viagem dele Que ele Na época não tinha celular Assim tão avançado Entendi Ele carregava um bloquinho E surgia a frase Ele já marcava ali Para esquecer Para não esquecer E como é que funciona Para você Compor uma música Deixa eu te explicar Eu Eu empresto a mão Eu costumo dizer Que eu empresto a mão Só Quem faz as coisas Que eu faço É Deus Eu fui convidado Há dois anos atrás Três anos atrás O Paulo Emílio Lá do Toro Bandido Chegou e fez um festival Onde a premiação Era 10 mil reais O primeiro prêmio Em São José do Rio Preto Um festival de música Inédita Aí ele falou Aí todo mundo Se inscreveu Diante do Brasil inteiro E Rio Preto Não tinha nenhum representante E no último dia Da inscrição Falaram para mim Assim Edivan Você precisa Arrumar alguém Para participar Já que você Eu era da Secretaria de Cultura Não tinha ninguém Para participar Liguei para Valdemar Reis Para Geraldinho Nós já demos Uma dupla de Bitinga Uma de Tuverava E eu peguei Me fechei na minha sala Em 22 minutos Eu escrevi uma música Que chama Estrada Velha Nós gravamos Um primeiro CD nosso Essa música Venceu o festival Na outra semana Eu pensei Eu me lembrei De quando eu era criancinha É Porque faz muitos anos Isso De uma estrada Que tinha Que cortava o sertão Lá Que a gente morava Na roça Sim E um dia Eu vi Eu vinha vindo para a escola Com meu pai de charrete Eu vi os caras Batendo umas estaquinhas Eu perguntei para o pai O que é que está Enfiando aqueles pau No chão ali Ele falou Vai asfaltar aqui Sim Né Aí aquilo Veio na minha memória Na hora eu escrevi Uma música Que chama Estrada Velha Vamos ver se eu lembro Um pedacinho Eu não sei nem se eu lembro A letra Quer ver? Estrada Velha De fatos e lendas Que há muitos anos Corta esse sertão Foi o roteiro De muitas boiadas Que passo a passo Pisoteou o seu chão Estrada Velha Que presenciou O chão do chão O choro triste De um carretão E o som do lente De um berrante amigo Que dói na alma De quem foi peão Quando o asfalto Te cobrir a estrada Que a poeira Do chão não sair Não houver gritos De um boiadeiro E um berrante Não mais se ouviu É o sinal Que venceu Seu tempo Estrada E o progresso Se instalou Aqui A gente nem canta Essa música Maravilhosa Olha o segundo Véssica Estrada Velha Vai virar Saudade Só um registro Na imaginação Aqui ainda Vai passar boiada Forer levada Por um caminhão Estrada amiga Não será esquecida Tem o lamento De um pobre peão Enquanto houver poetas Nesse mundo Tu será tema Pra fazer canção Quando o asfalto Te cobrir a estrada Que a poeira Do chão Não sair Não houver gritos De um boiadeiro E um berrante Não mais se ouviu É o sinal Que venceu Seu tempo Estrada E o progresso Se instalou Aqui Muito boa a moda Eu acho que tem que cantar Essa música Nós fizemos Eu me lembro Que eu fui Tinha um estúdio do lado Eu liguei para o 0x0 Vem pôr a voz Uma música Eu tenho que mandar Para um festival E essa música Venceu o festival De Rio Preto Essa música Venceu o festival De Lins E venceu o festival De O Menino da Porteira O Rufino O Rufino Aí não deixaram mais A música participar Que ela tinha vencido Nos festivais A nível nacional Cortaram a música Mas é Composição é uma coisa Que vem no momento Isso aí Mas é maravilhosa Uma moda muito boa Eu acho que vale a pena Não sei se você gravou ela Está no CD Mas a gente nem roda ela Na realidade O que nós colocamos no CD Foi a música Da forma que nós mandamos Para o festival Não fizemos uma produção ainda Nela Esse CD de vocês Seriam o primeiro CD Não, nós temos dois Ali já Temos dois Na verdade Em 1988 Nós gravamos Um long play Na época Mas sem qualidade nenhuma Não tinha tanta condição Hoje em dia Está fácil você gravar E era muito mais caro Também Tudo mais complicado Eu conheço muita gente Que vendeu casa Para gravar um disco E hoje paga aluguel E não virou nada Então tem que tomar cuidado Com isso Claro, com certeza Sonhar é válido Mas com o pé no chão Viu? Com o pé no chão Ele falou Por que que é Por que que isso? Por que que isso? Não, Zé É que O sofá dele é tão bom É que não deu tempo De chegar no quarto A coisa estava feia Apagou a luz Você estava contando Uma história Aqui em off Eu queria saber Quanta a história Desse violão seu Ah tá Esse violão aqui É o seguinte Ele é meio diferenciado Rapaz O trem é modernizado Esse violão aqui É Martinez É um violão espanhol Esse violão foi feito No Japão Precisa ver como que é O trem É desarrumado O violão é japonês E fabricação japonesa Mas de origem espanhola Esse violão Só tem dois no Brasil Um eu ganhei Que é esse aqui meu Graças a Deus Ganhei de um amigo Muito querido Do Jiba Jiba Léo e Jiba Léo e Jiba Um abração pra vocês Jiba Palma É maravilha Vem aqui no programa Vem aqui Estamos esperando vocês aqui E ele ficou falando Vou te mandar um presente E foi me levar lá em Rio Preto Porque se não leva em Rio Preto Também não aceito Não vou buscar não Tem que levar em casa Sistemático É né Mas ele quis testar lá na cozinha Que vocês começaram Onde tudo começou Não foi Tem que testar o som ali né Uma história rapidinha Nós recebemos uma ligação Eu estava saindo do hospital O telefone tocou Alô Falei Oi bom dia Ele falou Quem fala Falei Edivan Estava no velório Estava no velório Estava saindo de um velório De um veoleiro De São José do Rio Preto Ao telefone toca Falei Ele falou Rapaz Você vai precisar Para me pagar Um psicólogo Um psicólogo Eu saindo de um velório Eu falei Mas outro Quem está falando Ele falou Primeiro eu só quero Que você prepare um dinheiro Para você me pagar um psicólogo Porque eu estou escutando Vocês cantar uma moda aqui E já chorei Duas almas Duas almas iluminadas Humildade transborda ali Com certeza Humildade e potencial Maravilhosa Eu lembro até a moda Nós cantamos Lá foi Pai João Não foi? Foi Boiadeiro Errante A Boiadeiro Errante Boiadeiro Errante Faz um trejinho Para nós Você é modão Eu venho vindo De uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem num passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando a estrada Eu vou cortando a estrada Tocando a boiada Eu vou cortando a estrada Clássico, né? Maravilhoso, maravilhoso Vamos agora comer o restinho Do pão de queijo que ficou lá Acho que tem um pão de queijo E tem também um queijo fresco É, tem um queijo fresco Tem um queijinho fresco lá Vamos comer e a gente volta Já Com simplicidade Que é meu costume Vou cantar uns versos Para o meu país É minha homenagem Para tantas glórias Uma pequena história Que eu mesmo fiz Estamos de volta com a nossa Assembleia Cultural Agora nós já comemos um queijinho fresco lá Aqui lá foi a Andresa que trouxe Foi, gostou Devo falar da Andresa A Andresa é a maquiadora aqui do programa É, maquiadora Ela me levou lá Estava lá para dar O trem desarrumado Você tem negócio, moço Não é brincadeira não Não estou com os mais com esse trem não Esticando os olhos da gente para lá Estica os olhos da gente para cá E eu falava para ela assim Aí ela falou para mim assim Eu falei Por que você está trocando O estojinho de maquiagem Ela falou Não, porque o que eu tenho aqui Não está dando para passar No teu nariz inteiro Linguaruda Ô louco Andresa Você fez isso Só se potinho aqui Não vai dar para passar No seu nariz inteiro Beijo Andresa Você conseguiu me deixar bonito Você viu Mas eu sou de natureza Né filho Né Não, mas eu sou eu Né Fala que não Que eu dou um tiro no cedo Já vamos fazer uma moda então agora Depois nós vamos Bater mão Para falar um pouco do CD de vocês A nossa Tem uma música no nosso CD novo aí Que chama Ao Meu País Uma das homenagens Mais bonitas Feitas para o Brasil Falar em Brasil Tem que começar a fazer homenagem para o Brasil Enquanto nós temos Brasil É verdade Né Ao Meu País É uma composição Do Miguel Tonoli Que infelizmente Deus levou para o andar lá de cima Mas deixou Tanta coisa inédita E Ele em parceria com o Valdemar Reis Sim Né Grande compositor da música Sertaneira Eu tenho o privilégio Eu tenho a honra Eu posso falar isso em qualquer lugar do Brasil Porque isso para mim é motivo de orgulho Sou eu quem coloco melodia nas letras do Valdemar Reis Olha que maravilha Né Então eu tenho esse privilégio Obrigado viu compadre Por confiar na gente aí Essas Essas obras primas que você tem Ele não é musicista O Valdemar é letrista Letrista né Mas só tem sucesso né Só música Meu reino encantado Só Não precisa falar mais nada né Só modão Só música top né E esse Miguel Tonoli escreveu uma moda Que chama O Meu País É uma Guarânia em si maior Faz um arranjo improvisado aí para você ver Quer ver ó Com simplicidade que é meu costume Vou cantar uns versos para o meu país É minha homenagem para tantas glórias Uma pequena história que eu mesmo fiz Esse gigante dividido em estados Que afinal de contas são todos irmãos Um povo feliz que essa padrão ceia O meu hino canta e te vanguardia É o sangue nas veias de um só coração Ser um brasileiro e viver nessa terra É voar em nível que outro não passa No vagão da história ele não perde o trilho Acolhendo filhos de todas as raças Em provar sua seiva e o mel das flores Na mata amazônica ou do Pantanal São tantas riquezas para falar em versos A nossa certeza é o teu sucesso Porque no universo não tem outro igual Meu grande orgulho é aqui ter nascido Presente divino que o mestre me deu Nesse imenso barco eu sou navegante Sinto a todo instante a presença de Deus Meu reino ensagrado, mesclado de selva Do verde e amarelo, azul cor de anil Esse é meu mundo que por Deus foi feito Eis aqui um filho muito satisfeito Que enche o peito pra dizer Brasil Modão chique, essa é de arrepiar mesmo, hein? A gente não sabe nem a letra certa da moda, Capão É nada que você queria olhar pra ela Você tá meio de lado, né? Ele falou assim, ó, agora eu faço isso É que eu olho pra ela Você vê que lê? Maravilhosa, né? Mas é isso E o CD de vocês, quantas músicas, como é que... Nós tivemos, no primeiro CD Nós gravamos só 10 músicas No primeiro CD, na verdade, foi uma coisa que nós fizemos assim, correndo Porque nós tínhamos que colocar alguma coisa no mercado Sim Ela gravou Índia Nós gravamos... Regravamos Regravamos Índias Regravamos Poeira Aqui é Poeira Você lembra dessa moda aqui? Uh, é top, hein? Um carro de boi lá vai Gemendo lá no estradão Suas grandes rodas fazendo Profundas marcas no chão Vai levantando poeira 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 do meu sertão Maravilha, hein? Regravamos isso Regravamos o pedacinho Faz Galvão Eu sinto que chegou a hora De uma decisão Preciso sair do sufoco De te esperar Gravamos essa música Gravamos... São dez músicas Na realidade E tem uma música que... Eu gostaria até que você chegasse na sua casa E colocasse a música dez do primeiro CD Sim Do primeiro CD Eu sou cristão Cristo pra mim é soberano É Deus É maior que tudo na vida E eu fiz um pedido uma vez pra Deus Que resolvesse um monte de problema que eu tinha na minha vida E a hora que eu dei por fé Eu tinha que resolver tudo Mas de uma hora pra outra Aí eu me senti na obrigação de fazer uma música Só Pode Ser Jesus Essa música Eu gostaria que você ouvisse Sozinho Põe a dez do primeiro CD no seu carro E ouve-se a música Então é um repertório maravilhoso O segundo CD nosso Nós continuamos nessa sequência De trazer pra atualidade As coisas que estão ficando no esquecimento Isso é muito importante Nós gravamos no segundo CD A Paineira Vera Que fala assim Paineira velha abandonada Lá na estrada do meu sertão Eis uma história do meu passado Essa também está no CD Nós buscamos tudo isso Agora esse CD novo que nós estamos preparando Tem seis regravações e oito músicas inéditas Mas eu acho que é uma característica muito importante De vocês resgatar Porque o que vocês fazem é muito importante Porque hoje a gente precisa ouvir mais essas músicas Nós com certeza E no caso assim de vocês que estão surgindo Surgindo Embora já tenha um tempo de carreira Mas surgindo no mercado E trazendo essa proposta que eu acho que é maravilhosa Porque poucas duplas Existem algumas Mas poucas duplas Estão fazendo o que vocês se propuseram a fazer E nós estamos com a camanga da camisa arregaçada Viu velho É né Nós vamos continuar levando isso Vamos continuar defendendo essa cultura Nós vamos continuar defendendo a música raiz Nós temos até uma corrente muito forte na internet Inclusive onde tiver um internauta agora Ou alguém que seja amigo nosso no Face Que compartilha nossos vídeos Muito obrigado Deus te pague É muito difícil Elinho Abrir as portas das televisões por esse Brasil Você está fazendo para a gente aqui hoje Que Deus te dê um dobro Um triplo Quatro, cinco mil vezes mais Porque você É muito difícil você conseguir esses espaços A gente tem alguns amigos na televisão Que leva sempre a gente nos programas Você Eu espero que a partir de hoje A gente Essa amizade se perpetue E que se Deus quiser Nós possamos ter Alegria e o privilégio De poder voltar mais vezes no seu programa Viu Realmente vocês merecem E para a gente é uma honra Recebê-los aqui no nosso programa Alegria é nossa Eu queria abraçar a Casa Branca Todos os amigos Que nós fizemos aqui E a partir de hoje Para ter certeza Que tem mais No nosso coração Tem um espaço Para todo mundo de vocês aqui Para todos vocês Obrigado Vão cantar mais um modão então Mais um modão Vamos mais um Aqui o teu é moda Pega um dó maior aí Tem uma moda Tem uma moda Que eu vi um caboclo Chamada de João Pedro e Adriano Cantar no festival uma vez E ele falou assim Essa moda É para que você Faça uma reflexão Né E E pare para pensar um pouquinho Analisa essa letra Chama Enxada De ouro Um roceiro mandou Seu filhinho Com apenas seis anos de idade Estudar e formar-se doutor Nos colégios das grandes cidades Vinte anos depois Se regressava E ao ver onde o pai Residia Confessou que sentia Vergonha Mas o velho Com titulo macia Apanhou o maixada Que estava Num canto encostado E pro filho dizia Seu diploma e anel de doutor Quem te deu foi o fio dessa enxada Se pra mim hoje aqui falta tudo Foi pra não te deixar faltar nada Essa enxada no seio da terra Trouxe a seiva pro seu alimento O seu livro, o seu carro e seu luxo Foram ganhos com esse instrumento Neste mundo Neste mundo de mil invenções Foi a enxada Primeira de todos Foi a enxada no ermo das matas A primeira a trazer claridade E a plantar nos confins dos sertões As raízes de novas cidades Desbravou guardanais e desertos Pra cobrir com tapete de flores Pois caminho onde havia serrado E o sertão fez ganhar novas cores Esses calos que tem em meus dedos São como os mais belos anéis e doutores Ao olhar para o rosto do filho Viu que estava com os olhos molhados E abraçando o velhinho chorando Disse apenas papai obrigado E levou a enxada consigo Pra guardar como um nobre tesouro Pra depois em seus dias futuros Esse exemplo ser mais duradou Sobre a mesa de seu escritório Mandou colocar uma enxada de ouro Sobre a mesa de seu escritório Mandou colocar uma enxada de ouro Que moda bonita rapaz Essa daí Essa não está gravada com vocês Está gravada Está gravada no CD É que a gente não canta essas modas no show Às vezes a gente até dá uma titubeada na letra Até peço desculpas aí em casa Ela é um computador É né Eu já estou com 38 anos de idade 38 aninho É Então às vezes eu esqueço um pouco Não parece Mas que moda boa demais Parece uns 88 É linda Muito linda Muito bonita É linda Mas é cultura nossa é isso É isso que a gente defende Eu acho que é isso que é importante É isso que falta no mercado É isso aí Eu acho que vocês estão no caminho certo É Eu sou grato a Deus Todos os momentos da minha vida Sou grato a Deus por ter me dado o dom Sou grato a Deus por tudo que está fazendo Sou grato a Deus por ter a Gisele do meu lado há 31 anos Sou grato a Deus por ter nossos filhos em casa Sou grato a Deus por ter dois filhos nossos que moram com ele Então eu sou uma pessoa realizada na minha vida Eu sou um homem que eu posso dizer muito obrigado a Deus Em todos os momentos da minha vida Por onde eu passo Minha mulher, minha companheira, minha melhor amiga A gente de vez em quando ela mete a mão na minha orelha Mas eu entendo que ela fica nervosa Entendeu? Mas é isso A nossa vida é isso É daqui Agora vamos para São José do Rio Preto Um compromisso às 6 horas da tarde Na terça-feira já vazamos para São Paulo Para gravar um outro programa de televisão E graças a Deus estamos levando Que bom Enquanto Deus der oportunidade para a gente continuar lutando Estamos aí Com a manga da camisa arregaçada e vendendo a viola Vocês merecem Obrigado Eu quero dar um recadinho para o pessoal de casa Para acessar a nossa página no Facebook Facebook.com.br Assembleia Cultural Facebook.com.br Assembleia Cultural E agora Você que não consegue aí Às vezes assistir ali E tal Na hora A pessoa que está em casa também Quer assistir Está no dispositivo Está no carro Está na cidade Quer dar uma ligadinha ali Nós temos o nosso site AL.SP.GOV.BR Você assiste o nosso programa em tempo real Tá bom? Que vai aos sábados E aos domingos Às 10 horas da manhã Não é isso, produtor? Maravilha, então Eu quero agradecer vocês Já preparam uma saideira para nós Muito obrigado pela presença Por ter aceito o nosso convite E estar aqui junto com a gente Vocês somaram muito E abrilhantaram o nosso programa Muito obrigado Deus te abençoe Obrigado Deus te abençoe Cara, você é sensacional Obrigado Obrigado ao pessoal da técnica Ao pessoal das câmeras Obrigado a toda a família Que trabalha com você O pessoal que te assessora Pode ter certeza de uma coisa Estamos honrados De estar aqui Obrigado, Maurício Mais uma vez Obrigado, eu agradeço Obrigado você de casa Pelo carinho E a semana que vem Tem mais Fique com Deus E até lá Tchau Nesses versos tão sinceros Minha bela, meu amor Pra você Quero contar Como eu sofrer A minha dor Eu sou um salve-me Quando canta a sua tristeza Desde o galho onde ele está Nessa viola Nessa viola Canto e gemo de verdade Cada quadra Representa uma saudade Eu nasci naquela serra Um ranchinho Um ranchinho Beira-chão Todo cheio de buraco Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarão O príncipe cria um barulhão Nessa viola Nessa viola Canto e gemo de verdade Cada atuada Representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de contar Sertanejo Sertanejo Quando canta Tem vontade de chorar E o choro que vai cair Devagar vai se sumir Com as águas Com as águas Vou pro mar Nessa viola Canto e gemo De verdade Cada quadra Representa uma saudade Dessa triompa Eu te enxergo de verdade Eu te enxergo de verdade